Olá, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, bem, agora eu comecei, entram vocês com o meu olho. Eu sou o Noda Sokyama e bem-vindos a mais um vlog da nossa vida aqui no sítio. Eu espero que vocês estejam muito bem e eu ainda estou anasolado porque eu estou gripado ainda. Gente, quero começar esse vlog muito bem, aproveitar essas temporadas, essas coisas maravilhosas de nascimento, de prosperidade. Porque eu vim aqui agora, vocês lembram que eu fui visitar o Lucas, né? E ele me deu um monte de ovinhos de Nagasaki. Lembra dessa galizazinha que eu coloquei pra chocar aqui, ó? Ela é ceguinha e ela é ótima pra chocar, gente. Olha aqui, olha aqui, gente, olha aqui, olha ali. Conseguem ver? Olha os ovinhos lá, picados. Olha, ela estava aqui nesse recintinho com esses dois aqui, ó. Tá vendo? Mas eu tenho medo de acontecer alguma coisa, então eu vou tirá-la daqui no potinho e vou colocar ela aqui dentro do paió. Ó, opa. Aqui, ó. Vou deixar ela aqui dentro. Vou pôr ela aqui no canto aqui, ó. Vou pôr ela aqui no canto aqui, ó. Vou deixar ela aqui, ó. No chão mesmo, porque ela não vai sair do ninho. Ela choca muito bem. Vou aproveitar e vou ver o outro ovo que eu deixei bicando aqui. Ó. Pra variar, gente. Sempre. Ó. Essa galinha aqui, gente, ela é um prêmio. Ó. Ó, já vi que nasceu, ó. Eu coloquei um ovo que estava bicado aqui, ó. Ó. Ó a irmã dela aqui, ó. Chocando. Cadê eu, pintinho? Ah, ele aqui, ó. Olha ele aqui. Olha. Lembra? Do último vlog, ele era um ovo que não tinha ainda nascido. Que a gente tirou da cedazinha pra colocar os caipiras que vieram lá do Gu. E aí eu deixei esse ovinho aqui pra nascer, ó. Olha. E aí, gente. Tem uma outra galizézinha. Eu chamo tudo de galizé, né? Mas é uma mini coxinha que teve uns problemas com pena. É, ela começaram a comer as penas dela. E ela estava chocando. Mas ontem eu vi que os ovos estavam bicados. Então eu acho que ela começou a tirar. Pera aí, eu vou cuidar desse daqui rapidinho. E aí eu já olho lá, pera aí. Aí, gente. Agora a gente vai ver a mini coxinha que eu coloquei aqui em chocar. E ela tá... Vocês vão ver que as costas dela tá pelada, tá? Olha ela aqui, chocando. Ó. Olha, gente. Já nasceu o bidinho, ó. Olha. Ó. É um nagasaquinho. Deixa eu ver se nasceram mais. Pera aí. Ah, um outro lá, ó. Olha lá. Viram? Ela estava com poucos ovos mesmo. Ela só estava com quatro. Olha. Viram? Tá bicado os outros, ó. Vou deixar ela quietinha. Vou deixar ela quietinha, né? Ó. Um tintinhozinho ali, ó. Depois eu venho aqui. E como eu disse, começar o vlog bem, com coisas bonitinhas para se mostrar. E não tem como não começar mais bonitinho do que com filhotes, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Eu sou suspeito pra falar. Gosto muito, muito, muito. Um dia fala, tem... Ela é cuidadosinha. Viram? Então é isso. Muitos filhotes. Muitos nascimentos. Por aqui. Já vou pegar o pintinho ali. Então a gente vai seguir no dia pra ver o que a gente vai fazer de vlog mais. Os bichos estão todos espalhados, andando pra lá e pra cá. Vamos dar uma olhada, né? Neles. E aí escutei um barulho aqui atrás. Elas estão meio ainda perdidas. Eu soltei vários filhotões, né? Falei pra vocês. E dentre esses filhotões estão o bando de Angola Chocolate. Vou mostrar pra vocês aqui, eles andando aqui, ó. Ó. Angola. Eu tô até conversando com o Jonathan aqui. Ele também tem chocolate lá. Angolas, né? E eles são bichos tão espertos. Mas parece que eles são tão bons. Tá vendo? Nós vamos ficar que se deixar, gente. Ela fica aqui o dia inteiro andando assim na tela sem voar, sem tentar achar um jeito pra sair. E aí, ó. Aqui eu tenho uma opalina, tá vendo? Infelizmente, das cinco que nasceram, eu só fiquei com uma só. Elas foram tendo acidentes e até que só ficou uma. Quatro morreram de acidentes. Vocês acreditam nisso? Ó. Ó lá. Ó elas aqui. Claro que não tá aqui todas, né? Tem tão espalhadas. Tem pra lá, pra cá. Ó. Os Nagasaki aqui. Oi. Vivem brigando pra lá e pra cá. Esse aqui, invocadinho. Ele adora me dar espurada, né? Ai, gente. Olha aqui os pavão. Sai daí. Vocês estão comendo tomatinho. Esses bichos estão cada vez mais arteiros. E aí, gente? Ai, meu Deus. Olha aqui. Olha o que eu vi aqui. Sai daí. Sai daí. Olha ela achando ração ali pros pintinhos. Dentro da coisa da vasca do espato. Aqui. Gente, ó. O que eu vim mostrar pra vocês é. Aqui os marrecos estão soltos, né? Aqui, ó. E aí? Os marrecos estão soltos. E olha o que eu achei aqui embaixo. Ó. Olha aqui, gente. Estão vendo? Olha ali. Quantidade de ovos. Dois, quatro ovos aqui. E aí, gente? Olha aqui embaixo. Aqui, ó. Ó. Dois ovos. Só de marreco. Tá vendo? Que coisa. Mas eu tenho que andar aqui pelo sítio pra ver se eles não botaram aleatoriamente. Porque eles fazem isso também, né? Tem que tomar cuidado com isso. Gente. Eu tô passado. Vocês conseguem ver o que tem ali no canto? Lá, ó. Lá tem um ovão. Eu sei quem botou. Foi a... Foi a fêmea de ombros negros. Só que o macho não tá pronto. Ele não tá acasalando ainda. Ela adiantou a postura. Olha isso, gente. Ó. Eu vi ontem. Ela ficou ciscando aquele chão lá. Várias horas. Várias horas. Eu ainda falei. Será que ela tá querendo fazer ninho? Olha lá. Tá vendo? Só que ela não tá pronta ainda. Quer dizer. Ele não tá pronto. O rabo dele é meio lento. Eu tô conversando com alguns membros meus. Que das raças que tem, ele é um dos mais lentos pra soltar a cauda. E ele ainda não soltou a cauda. E eu não vi ele acasalar. Ele já tentou já, mas assim, abrir e ficar meio mexendo com ela. Mas não de realmente, efetivamente, acasalar. Eu não vi. De qualquer forma, né? Vamos lá. Pegar o ovinho. O ovão. Nossa, gente. Você tem razão disso? Primeiro ovo da temporada. Ai, meu Deus do céu. Eu vou levar o pindinho lá e vim aqui buscar. Gente, eu tô passando com isso. Fechou o rabo. Olha lá. O que é isso? Oi. Coisa linda. Ah, fechou. Não, abre. Abre. Ah, isso. Eee. Olha, ele fazendo corte pra fêmea. Caramba. Já pensou se, de repente, esse ovo de ombros negros tá fértil, gente? Que coisa. Meu Deus do céu. Chamei os dois pra ali me ajudar. Eles nem sabem pra quê. Olha quem tá aqui. Descansando. Não é uma vida boa. Olha como ele é lindo. Esse é um dos machos grey, ó. É. Esse é um tupetudo. Vem. Passa aqui, mãe. Que eu fecho. Meu nariz fica escorso. É, né? Ruim. Espera um pouco. Vem cá, mãe. Vai dando pro pai aqui. Que eu vou pegar. Ai, gente. Acho que eu sou ansioso por causa deles. Porque eles não aguentam esperar nada. Fica tudo... Ai. Aqui, ó. Olha, toma aí. Aqui tem duas marrecas botando. Duas marrecas diferentes. Ai, aqui é difícil de entrar, gente. Ai, pintinho. Aqui, ó. São marrecos. Esse manhoba é de marreco. Aqui. Mas... Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ó. Dois ovão. De marreco. É tudo marreco. Dois primeiros, dois segundos, dois terceiros. Eu não sei o que significa isso que ele falou, gente. Mas é... Os ovos são todos de marreco. Vocês viram tanto de ovo de marreco? A questão é que eu provavelmente vai ter parreco aí. Nesses cruzamentos aí. Por conta do Christian. Eu preciso resolver a questão do Christian urgente. Agora a gente vai lá. Nos ovos. No recinto do pavão. Que eles não sabem. Deixa eu ver pra ver lá. Ó. Aqui eu chamei vocês. Ó. O que vocês acham que é? Dá pra boa. É. É de pavão. É. Dá pra boa, né? Dá pra boa. Deixa eu ir lá dentro pegar. Segura aqui, pai. Ó. Quem botou, pai. Eu vi ontem ela ninhando. Foi essa aqui, ó. Fêmea de ombros negros. Mas o que tá agora... O que me deixa encucado... É que ele ainda não tá acasalando. Mas ela botou mesmo assim, ó. Gente, olha. É um baita ovão. Olha isso. Olha, mãe. Vem pegar aqui. Olha, mãe. Grande, não é? Grandão, né? É, mas também tem que ser grande, né? É, porque ela é grande, né? Então, mãe. Eu acho que não tá fértil. Porque o macho não tá galando ela. Mas a gente vai testar, né? Vamos testar. Bota aí sem bater. Vira. Gostaram de ver o ovo do pavão pela primeira vez? Aqui? E, gente, ó. A Faizoa, a Xinhue, meu pai conseguiu pegar um ovo. Ela botou três, né? Dois eles quebraram e comeram. Agora a gente não sabe se foi ela, se foi o pavão. A gente vai soltar os filhotinhos de ganso e de marrequinho pra eles ficarem pastando aqui, ó. Minha mãe foi lá dentro. Aqui tem dois filhotinhos deitados. Olha lá. Olha, gente, como eles estão grandes. Solta a boiada. Isso foi três caiuguinhos, ó. Olha. Olha, 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 olha. Que bonitinho. Eles são muito lindos, né, mãe? Meu, calabói, meu Deus, tô ganhando. Olha o grande lá, que a minha mãe achava que era filhote, ó. Gente, olha como eles mudam rápido. Esse aqui é o filhote de Toulouse mais velho, né? Minha mãe ontem já tava super confusa achando que ele era adulto já, né, mãe? Tão grande que ele é. Eu falava, mãe, toca o filhote. Ela olhava pra ele e falava, cadê? Cadê? Eu, mãe, toca o filhote. Ela, cadê? 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 É esse, mãe. O filhote é esse. Eles tão muito lindos, né? E logo vai ter mais um que eu peguei. Eu só tenho que melhorar pra eu ir buscar eles. Que vai ficar aqui junto com esses aqui. Eles indo atrás do avestruz. Vocês perderam eles voando atrás. Ai, meu Deus do céu. Como eles tão bonitos. Tão, né, mãe? E olha a coxinha. Coxinha tá pastando, né, coxinha? Né, bebisona? Vai, pastar, vai. Ai, gente. Feliz. Aqui a gente entende tudo, né? Já viram uma sadosa dormindo? Parece que ela tá tendo algum problema, né? Olha aí. Ó, tá dormindo, gente. Ó, é um urzinho dormindo. Acorda. Encheu o papo, né? Coisa linda. Olha que linda que é. É azul essa aqui. Oi. Que foi, curioso? Que foi? Fala, bebisona. Ah, olha essa cor que linda. Ô, meu Deus do céu. Tá brigando com a coxinha. Olha lá. Ó, gente. Olha os meus porquinhos de asa. Olha isso. Isso aqui é o negócio de fazer massa. Olha a cor da água. Detalhe, não faz 10 minutos que eles entraram aqui. Não faz nem 10 minutos que eles entraram, né? Como é incrível. Preciso fazer a sexagem deles. Ó. O pobre não tem um dia de descanso. Gente. Alguma coisa aconteceu. Na verdade, de novo, minha negligência com portões. Porque eu sei que não dá tramela. E o verde java escapou. Ó. Olha ele ali. Tá doidinho atrás do azul. Que é o único que ele sabe que é macho. Adulto. E aí, sei lá se a gente vai conseguir pegar ele agora. Ele não vai embora. Mas o problema é que esses bichos alongam, né? Então a gente tem que tentar prender ele. Eu não sei que ele tá quieto aqui. Não sei que ele tá. Se ele cansou demais. Cansou demais, ó. Lindo solto, né? Pena que ele alonga demais. Se não, eu deixava ele solto. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu tava super nervoso. Porque o verde java saiu. A gente conseguiu. Ele tava tão louco. Porque assim. Eu não sei. Ah, achei o azul. Tava preocupado. Meu, ele saiu e saiu correndo atrás do azul. Deu um carreirão no azul. Eles ficaram voando esse sítio inteiro. E o azul tava assim, já assim. Tadinho. Olha, Gui. Tanto que ele correu atrás dele. Tanto que ele correu. Correu e voou, né? Aí. Chegou um momento até. Onde o próprio verde java tava já exaurido, né? E aí ele foi pra perto de onde é o viveiro que ele fica. E aí a gente pegou e encurralou ele ali. Eu tava gravando, mas acabou a bateria. Bem na hora. Então vocês não viram. Mas a gente conseguiu colocar ele dentro do viveiro, sim. Sem muito estresse. Mas é só porque ele tava louco, né? De cansaço. Porque senão a gente não ia conseguir, não. Ai, ai. Que estresse, gente. Fala sério, viu? Que mó nervoso. Mas. Ele já tá aqui dentro, já. E o meu irmão falou que termina o recinto dele em mais ou menos um dia, dois dias. Já vai terminar. Daí, ele vai pra lá com a fêmea dele, né? E assim, já considerando que a Ombros Negros começou a postura, então... E eu liguei pro seu José, né? Que foi de onde eu peguei eles. Olha, ela tá botando... Olha ele aqui. Eu liguei pro seu José e falei, seu José, eu achei um ovo de pavão hoje. A Ombros Negros começou a botar... A Ombros Negros começou a botar, seu José. Falei pra ele, né? Daí eu falei, seu José, eu acho que não tá fértil. Mas aí ele falou pra mim que acredita que possa estar fértil sim. Porque... O macho tá ali e tudo mais, ele já é adulto, né? Vamos ver, né? Vou testar ele. O macho tá ali, né? O macho tá ali, né? O macho tá ali, né? É um marão com um sedozinho. É um marão com um sedozinho. Um marão com um sedozinho, ó. Ah, vai! Um marão correndo sedozinho. Ô, bichinho invocado! Nossa, pior que eu acho que eu tenho dois machos. Queria mais fêmeas. Queria mais fêmeas. Gente, as Angolas... Tá uma fase que tá todo mundo brigando com todo mundo aqui. Porque as Angolas estão disputando território. Os pavões estão disputando território. Os galos ficam disputando território. As fêmeas, né? Olha esse braminha. Que lindo que ele tá. Uhul! Uhul! O que é a tropa que tá aqui? Deixei eles aqui e ainda não prendi. Porque eu vou fazer a marcação deles de fêmeas e machos. Pra saber quantos tem. Se eu tô esperando a minha cunhada vir. Aí a gente vai fazer juntos. E ainda estou fêmeas, gente. Mas, ó. Olha aqui. Ó. Oi! Oi! Uhul! A frangaiara que a gente soltou. Oi! Gente, esse cedozinho aqui, ó. Eu acho que é uma fêmea. Eu acho ela muito linda. Olha, eu já mostrei ela outras vezes pra vocês, ó. Olha como ela é linda. Gosto da marcação dela. É, é. É uma fêmea mesmo. Ó, ó lá, viu? Fêmea. Ó. Um mais bonitinho que a gente. Essa aqui, olha que linda que ela tá. E aí, gente. Filhotinhos, né? Vocês viram lá que tivemos... Pegamos vários óbvos hoje, né? Vamos ver aqui. Como é que tá? Olha aí, gente. Olha, bonitinho. Vamos ver se ela teve mais filhotes. Ah, nasceu mais, ó. Nasceu mais, ó. Olha lá. Vamos ver. Vamos levantar ela. Vamos ver quantos. Nasceram. Três, ó. Ela tava com quatro ovos mesmo. Olha lá. E que bonitinho isso. Que bonitinho. Ui, meu Deus. Olha que bonitinho. Ó. Que bonitinho. E aqui, ó. Deixei ela. Olha. Nasceu mais. Casquinhas. Casquinha. 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 Olha. Casquinhas. A gente gosta assim, né? Ó. Achei outra casquinha. Casquinha. Meu Deus. Tem um monte de pintinha aqui embaixo. Vamos pegar esses aqui pra ver. Ah, meu Deus do céu, gente. Olha isso. Olha, esse aqui são todos os Nagasaki lá do Lucas. Que ele me deu os ovos, ó. Como eu fui lá. Tão vendo? Ai, meu Deus do céu. Que coisinhas lindas. Ela é muito boa essa galinha, gente. Muito boa mesmo. Nossa, gente. Tem um monte de pintinha aqui. Sério. Ó. Olha aí. Olha, gente. Ó. Olha, gente. Ai, meu Deus do céu. Um é bonitinho que o outro. Aqui, ó. Esse ovo aqui, ele quebrou, ó. Não sei se vai... Não sei. Vamos ver. Tá mexendo, que eu senti. Vamos deixar aqui. Vamos deixar ela aqui com os pintinhos, né? Ó. Deixa eu ver. Ah, ó. Ui. Um branquinho. Deixar ela aqui com eles, né? Quietinha. Não vamos mexer. Ver se não tem nenhum que saiu aqui. Tudo certo. Mostra aí. Ó. Ela veio com o Leóvich Codorna. Cadê? Cadê? Ó. É bonitinho. Tá bom. Obrigado. Tchau, crianças. Ai. Ó o azul. Agora ele tá mais calmo, né? Você vai poder voltar a ser o senhor do terreiro, filho. Pode ficar tranquilo. Ele tá dormindo ali no abacate, ó. Nessa árvore aqui, ó. Olha isso. Ai, gente. Eu sou apaixonado neles. Eles são muito lindos. Ai, ai. Os porquinhos pretos de asa. São muito lindos. Ai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Minha preocupação só é que eu acho que eu falei já isso em algum vlog, tem essa memória, mas vou falar de novo aquela nanicona que a gente achou, eu e minha mãe, que estava com 10 ovos e vocês até me corrigiram, eu falei que tinha 9. Ela sumiu, ela e os ovos, fiquei bem chateado, significa que algum predador pegou ela, isso me deixa preocupado, mas paciência acontece, a gente tem que também pensar nisso. Gente, a gente teve uma surpresa mais ou menos né, porque assim, são 14 filhotes, apenas 3 fêmeas, ou seja, tem 11 machos de Black East, meu Deus, não sei o que eu vou fazer. Na verdade tem 3 fêmeas aqui, mas tem uma outra ali né, aquela que machucou a perna, ela também é fêmea, então temos 4 fêmeas na verdade, 4 fêmeas e 10 machos. É 10 machos, a gente vai marcar as fêmeas, aqui com um enforca gato, aqui no pezinho, tá meio escuro né gente, porque a luz baixou, mas ó, aí não atrapalha elas, não sai do pé delas também isso aqui. Pronto, é isso, só marcando uma pra vocês verem, aí a gente vai terminar aqui ó, mas nem dá pra ver porque é escuro né, tá escuro ó, mas olha que lindinha que ela tá, só 4 fêmeas, meu Deus, 10 machos, ó. E essa é a característica principal da fêmea, ela tem esse som bem estridente, o grasnado dela é bem estridente, vamos colocá-las lá de volta, tá certo, é isso aí, falou. Vocês viram quantas fêmeas e quantos machos dos caiuguinhos né, dos Black East, que demais né. Bom gente, então hoje o vlog foi esse, espero que vocês tenham gostado, como sempre fiz com muito carinho, talvez isso tenha sido um pouco mais rápido que o normal, nem sei na verdade, é que passou tudo meio que corrido pra mim aqui, claro né, sempre, mas dá um descontinho, ainda tô gripado, o corpo vai dando uma molezinha assim no final do dia, mas é isso, deixa aí seus comentários, digam o que vocês mais gostaram, se vocês quiserem que eu grave alguma coisa específica, manda aí, pode comentar, eu levo em consideração tudo o que vocês falam, às vezes eu não consigo atender tudo tão rápido, mas na medida do possível eu vou fazendo, tá bom, o que for plausível obviamente, e se você quiser apoiar o canal, por favor, não deixa de dar o like seu, de comentar, de compartilhar esse conteúdo pra pessoas que porventura possam gostar do que a gente faz aqui, do que a gente mostra, e se você quiser apoiar muito, muito mais, tem ali embaixo o Valeu, é só arrastar pra esquerda, assim, embaixo do vídeo, sabe, do lado do curtir, do compartilhar lá, tem, arrasta ali, tem Valeu, aí você pode clicar lá e você pode apoiar o nosso canal, tá certo? E é isso, gente, então a gente se vê no próximo vlog, falou! Oi gente, tudo bem? Bom, vocês viram que tinha alguns pintinhos nascendo, né? Então, eu escutei um barulho, e aí eu vim ver que alguns pintinhos estavam caindo, porque eles são pequenininhos, e eles estavam andando, já estavam durinho, então tá parecendo que essa noite vai ficar fria. E como eles são muito pintinhos, eu já vou retirar eles, porque eu não vou deixar elas criarem, e aí eu já vou levar pra dentro, porque aí não corre o risco de acontecer algum acidente pra gente perder eles, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, um aqui mais, um aqui mais, um aqui mais, um aqui, olha lá, três, quatro, cinco, seis, olha lá, um aqui mais bonitinho que o outro, aqui, sete, um, acho que, aí esse aqui, ó, furou, ele vai nascer, ele tinha quebrado, gente, olha gente, esse aqui tinha quebrado, mas furou, vai nascer, ó, sete, oito, e aí, eu tinha tirado três ou quatro que estavam brancos, que agora eu não lembro, então faz sentido, tá tudo certo, aí, ó, dois, quatro, seis, sete, o que tá lá, oito, nove, dez, onze, doze, é isso mesmo, aqui tinham três brancos, então são doze no botão, e vai nascer esse último, aí, 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 gente, olha que lindinhos, dois, quatro, seis, sete, oito, hein, que bonitinhos, e eu vou pegar da outra galizézinha ali também, olha como ele tá fraquinho, tá vendo, ó, mas ele vai ficar bem, gente, ó, vou pegar aqui também, os que nasceram aqui, ó, aí, esse daqui são novos nossos mesmo, ó, ó, aqui, ó, carijó, que é o barrado, né, aí tem, eu não sabia que ela tava chocando só o ovo de, de Nagasaki, ó, outro carijózinho, ó, esse aqui é a primeira vez que nasce dessa cor, olha que lindinho, parece que eu fico um perdiz dourado, Nagasaki, tem mais um, parece, não, só isso mesmo, aí, e aí tem um ovo aqui, que é um ovo de polonesa, que vai nascer, ó, pronto, deixa aí, é isso, gente, aí, ninhada da noite, ó, pra evitar qualquer perda.